É o seguinte, boa parte da esquerda, quando está pensando em manifestações, muita gente vê manifestações como, um, o ápice da luta, o ápice da movimentação política e manifestação como um fim em si mesmo. Você constrói a manifestação pela manifestação, para manifestar. Você ter o direito a se manifestar significa que você tem alguma ação concreta na mudança da conjuntura política? Pode ser que sim e pode ser que não. E aí é aí que a gente esbarra nos limites da democracia burguesa. Quando a gente estava falando de 2013, as manifestações foram reprimidas. Quando a gente estava falando de 2016, nenhuma manifestação foi reprimida. Quando a gente está falando, por exemplo, das manifestações pró-Bolsonaro, nenhuma delas é reprimida. A galera, por exemplo, lembrou de um episódio aqui em 2016 que liberaram o metrô para a galera ir para a manifestação, tipo, literalmente liberaram as catracas. Mas, quando a gente fazia manifestação por passe livre, a gente apanhava. Então, é essa dinâmica política das manifestações que a gente tem que olhar antes de qualquer coisa. E a gente tem que compreender o fenômeno de uma manifestação política dentro da democracia burguesa. Quando a gente está pensando em manifestações, eu acho que é muito válido a gente sempre pensar por esse escopo de para que serve aquela manifestação. E de verdade, tá? Não é tipo, ah, a manifestação serve para derrubar o Bolsonaro. Tá bom, tá bom. Ela serve para derrubar o Bolsonaro. Mas, para que ela serve? Qual é a real tática dessa manifestação? Qual é o real objetivo? Porque a manifestação de amanhã, por exemplo, não vai derrubar o Bolsonaro. Não é a manifestação de amanhã. E não é nem a dívida do dia 29. E não é dessas juntas. Pode ser que um conjunto muito amplo delas derrube? Qual é o limite da democracia burguesa nisso tudo? Qual é o limite do que o povo consegue, numa classe trabalhadora, consegue numa manifestação? Então, quando a gente está pensando, por exemplo, nas manifestações, e é por isso que é importante aquela conversa que a gente estava tendo antes, de qual que é a tática e qual que é a estratégia. A estratégia de um movimento comunista, ela é muito mais para desgastar a imagem de um presidente, no caso do Bolsonaro, perante tanto a classe como um todo, para que, por exemplo, nas próprias eleições burguesas, a classe não caia na palácio de votar num representante da burguesia, quanto demonstrar o apoio popular que se tem às organizações de esquerda, mas também desgastar perante o próprio capital internacional. E não só a figura, mas como a política, como a estrutura política. Óbvio que para isso acontecer contra a hegemonia política atual, isso tem que ser muito massivo. Tem que ser um processo que vá culminar numa alteração de regime para que a burguesia recue e tente colocar uma contramedida, senão não vai adiantar. Então, se a burguesia não sentir, se o capital internacional não sentir que a insatisfação popular, a insatisfação da classe trabalhadora não esteja a ponto de chegar numa mudança de regime, ela não vai mudar. Não vai ter impeachment, não vai ter uma mudança estrutural, não vai ter uma mudança de linha política. Então, quando a gente está falando de tática da esquerda socialista, quando a gente está falando de tática dos comunistas para uma manifestação, a tática é gerar apoio, é demonstrar força, é demonstrar aceitação popular, demonstrar permeabilidade na classe e demonstrar que o movimento é popular sim. Por isso que é importante que movimentações e manifestações de esquerda sejam massivas, independente da quantidade de dinheiro que esteja colocado ali. Então, ou seja, independente da quantidade de dinheiro que foi colocada na divulgação, quantidade de dinheiro que foi colocada para fazer bandeira, para fazer símbolos, para levar carro de som, essas coisas. É diferente de quando a gente está falando de movimentações da direita, porque elas já, intrinsecamente, como elas já estão a favor diretamente do capital, elas pensam assim, uma manifestação de esquerda é nadar contra a corrente, nadar contra a maré. Uma movimentação de direita é nadar a favor da maré, você vai mais rápido. Quando você está olhando para a esquerda, você está indo mais devagar, você tem uma resistência, óbvia, né? Então, quando a gente tem que pensar em manifestação, para o nosso campo político, a manifestação não pode ser um fim em si mesmo. A manifestação não pode ser vamos para a manifestação porque a gente tem que se manifestar. Quem faz isso é a direita. E é por isso que 2013 acabou sendo importante para a direita. Porque muita gente de direita começou a olhar as manifestações populares com olhos de, hum, eu consigo atrair classe trabalhadora para a rua com manifestação popular, com as pautas pró-capital. Sempre que a gente olha para as manifestações, e é isso que eu quero dizer em limites da democracia burguesa. Porque como a gente sabe, a democracia burguesa, até no próprio nome, se a gente dá o nome certo para os bois, ela favorece a classe burguesa. Então, óbvio que manifestações populares, elas são permitidas dentro da estrutura de liberdade de expressão burguesa. Mas isso resulta num processo de que, quando elas vão contra a instância atual do regime burguês, quando elas vão contra a política atual do regime burguês, elas enfrentam uma resistência... Bom, não preciso dizer, nem dizer, todo mundo sabe aqui como é, quando você está disputando dentro do capitalismo por uma nova estrutura de poder. A questão é, sempre que vocês forem colocar, assim, uma perspectiva política sobre uma manifestação, sempre perguntem, um, qual é o interesse político real daquilo, qual é a tática e qual é a estratégia por trás daquilo. O que eu quero dizer com isso? Quando você está pensando em uma manifestação, por mais que ela seja muito importante para aquele momento, a gente tem um momento político que é importante fazer oposição para o Bolsonaro. Beleza, amanhã tem manifestação. Qual é a tática dessa manifestação de amanhã? E qual é a estratégia? A estratégia é eleger o Lula, fazer uma oposição e eleger um novo governo social-democrata no poder, ou ela criar uma oposição política de desgaste à direita para futuramente a gente conseguir construir um movimento socialista. Essas coisas podem coexistir, tá? Se a gente vê, por exemplo, um tipo de manifestação muito engajada pelo petismo, muito pautada pelo Lula enquanto candidato, como alternativa e tal, 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 aí a gente sabe qual é a tática real dessa organização, da organização dessa manifestação. Quando a gente pensa, bom, beleza, a tática dessa manifestação é fazer manifestação, a gente está fazendo manifestação por fazer manifestação, a gente está fazendo manifestação só para mostrar que a gente está insatisfeito? Isso é tratar a manifestação como fim em si mesmo, e é estratégia mesmo. E isso é um problema, porque ela não tem pauta. A pauta é ser contra o governo, é se manifestar contra o governo? Tudo bem, mas a direita faz isso também. A direita estava se manifestando contra o governo quando estavam falando do fora de uma. O fora de uma era uma manifestação em si mesmo. Quando a gente está falando de manifestações políticas como a de amanhã, é um momento de, tipo, porra, eu estou empolgado pra caralho e vou. Tá certo, vai lá. Temos que estar empolgados, quem está afim, quem pode ir, quem está vacinado, ou quem se sente confortável para ir. Fica à vontade, vai empolgado, curte a manifestação. A gente vai falar um pouquinho de segurança em relação à manifestação, mas isso é um segundo momento. E tem que ir empolgado mesmo. Mas não se esqueçam nunca que toda manifestação ela tem que ser pensada com uma perspectiva política adequada. E se você não está pensando nisso, se você só está indo na manifestação porque é uma manifestação contra o governo, aí eu peço que você reveja o porquê você está indo na manifestação. Porque você indo numa manifestação sem entender a política por trás da manifestação, sem entender quem são as forças políticas envolvidas e quem está puxando essa manifestação de fato, quem está apagando o carro de som que está lá, por exemplo, é ruim. É bem ruim. E aí é no sentido correto mesmo, não é o jargão da direita, mas aí é massa de manobra mesmo. Porque aí você pode cair no que a gente estava falando antes sobre 2013, de que muita, 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 muita gente boa, muita gente boa que está aqui conosco hoje, trocando essa ideia com a gente hoje, caiu no papo de aqui é pelo Brasil, fora partidos, em 2013. Sugiro sempre essa reflexão para vocês. Porque manifestação no começo é legal, nos primeiros dias é legal. E aí quando começa a tocar manifestação todo dia, ou uma vez a cada dois dias, começa a ficar tenso, começa a ficar cansativo pra caralho. E aí se você não estiver indo por um ideal, você vai cansar ou você vai virar massa de manobra real. Sugiro sempre essa reflexão em relação à manifestação. A de amanhã, tem, já falei, tem uma perspectiva política interessante, sempre tem mesmo, é um período de necessária manifestação política, de que quem puder e quem se sentir apto a ir, deve ir, tem o dever político de ir, porque lembrando que o número de mortos no Brasil se aproxima de 500 mil, a gente se aproxima de 500 mil mortos por Covid-19, que grande maioria disso poderia ter sido evitado, se não fosse a política, a necropolítica do governo federal. então, eu reitero que é um momento importante e quem se sentir confortável pra ir, quem puder ir, vá. Mas faça a reflexão, faça a reflexão. Que grupo político você está reforçando indo lá? Você está reforçando a pauta de um PT da vida, que elegeu o Lula e aí está tudo resolvido? Ou que a gente pode muito bem eleger o Lula, claro, mas que os problemas estão muito mais ligados à estrutura do sistema capitalista e a gente tem que lutar pra isso. Isso muda muito, por exemplo, as palavras de ordem que vocês vão cantar na manifestação, a maneira que você enxerga a manifestação e, por exemplo, como você enxerga, como as organizações políticas enxergam a manifestação. Tem manifestação, tem organização política que entrega panfleto e, tipo, pega umas pessoas, dá uns panfletos pros seus próprios militantes e fala, mano, vai saindo aí pela manifestação ou a galera que está só parada olhando a manifestação e vai entregando panfletos e trocando ideia. Isso é trabalho de base durante a manifestação. Isso tem que ser feito. Óbvio que se você não é organizado você não vai conseguir fazer isso. Às vezes você pode. Você pode parar do lado e ficar trocando ideia com as pessoas que estão lá olhando só a manifestação. E é muito válido. Isso é trabalho de base. Organização política que não faz isso está errado, tá? Porque aí é só demonstração. E aí não interessa para a esquerda revolucionária só demonstrar. Só demonstrar. Demonstrar é importante. Mas só demonstrar não. Mas vamos agora falar um pouco de táticas mesmo. E aí tática no sentido comum da palavra. De como se portar na manifestação. Trabalho de base. Todo mundo tem a obrigação de fazer isso. E é por isso que é importante você pensar do porquê você está lá. Porque pensa assim. Se você parar, tipo, você está andando na manifestação assim. E aí você vê que tem uma pessoa parada ali. Você vai trocar ideia com a pessoa. E a pessoa vai perguntar assim. Pô, mas por que vocês estão manifestando aí? O que você vai responder para essa pessoa? Pense nisso. O que você vai responder para essa pessoa? A gente está aqui pelo Fora Bolsonaro. Aí o cara vai falar assim. Porra, mas... Tá, mas vai tirar o Bolsonaro. Vai colocar o Mourão. O que você vai falar? Tá, fora o Mourão. Ah, tá. Mas aí vai entrar o fulano lá. Ah, e aí a gente tira ele também. Ah, mas aí vai entrar o Arthur Lira. E aí, qual que é a proposta política? Qual é a questão? Qual é a grande questão? É pensar... Você refletir um pouco se você for amanhã, por exemplo, para, aproveita hoje, aproveita esse papo que a gente está tendo e reflita. Por que você está indo na manifestação amanhã? É só para tirar o Bolsonaro? Ou você tem uma noção política por trás de que o Bolsonaro, por mais que ele seja a figura do problema atual, ele não é o problema em si. Ele faz parte do problema? Claro que ele faz. Mas a estrutura que possibilitou o Bolsonaro estar ali, a estrutura que mata a população brasileira sistematicamente, é só o Bolsonaro? Ou é toda uma política do capital por trás do lucro da indústria farmacêutica, de venda de cloroquina, de lucro dos hospitais? Ou é o capital financeiro que não quer parar de lucrar em nome do próprio lucro, a despeito da saúde da classe trabalhadora, etc.? Tem algumas reflexões. Tem algumas reflexões e aí o meu convite com esse papo que eu estou tendo hoje com vocês é que vocês sempre façam esse tipo de reflexão antes de ir para uma manifestação. Se vocês forem sempre, sempre. E não vale só para hoje, não vale só para amanhã. Sempre que vocês forem em uma manifestação, pensem por que eu estou indo lá. Se alguém me parar na rua e perguntar por que a gente está se manifestando, qual é a sua resposta? E aí, assim, pensem que a pessoa vai ser o advogado do diabo com você.